Olá pessoal do município de Mombarsa e simpatizantes do mesmo, é com esse belo visual do sítio Tigre, distrito de Carnaúbas, que iniciou mais um trabalho, olha a Carnaúba aí, a sede do município, vamos iniciando mais um trabalho pelo nosso sertão, antigo sertão de Maria Pereira, hoje município de Mombarsa, destino escolhido hoje para a filmagem é o sítio Tigre e por sinal um belo visual que antes tem aqui o sítio Ferreira, a entrada, aquele trecho de estrada que sai de Mombarsa para Carnaúba, carroçalho, tem uma entrada aqui à esquerda e nessa entrada à esquerda mais uns três, aproximadamente mais uns três quilômetros, cuja povoação inicia aqui pelo sítio Ferreira, povoado que emenda com o sítio Tigre, a qual logo do lado aqui à esquerda tem um belíssimo açude que nos surpreendeu e aí está, coisa linda de se ver por sinal um açude que esse ano tomou bastante água, até sangrou e outra coisa que eu observei aqui foi com relação aos elos, moradores aqui eles têm todo um cuidado, né, no tratamento do açude, diferente de outros que eu vi por aí, onde o Matagal estava de conta fomos muito bem recebido aqui pelo senhor Osmar, Antônio Osmar, pessoa de filho do trato bom dia, bom dia, meu amigo, desculpa a invasão de privacidade, a gente está vindo de Mombarsa fazendo uma filmagem, deixa eu começar com o senhor, a gente está vindo de Mombarsa fazendo aqui uma filmagem para botar na internet e pediram para eu ir até o sítio Tigre, onde é que eu sigo aqui, o Tigre, o Tigre, o Tigre, o Tigre é aqui mesmo, é o Tigre que é aqui mesmo, eu vou filmar que o rapaz pediu para filmar, filmar o senhor também, o pessoal pediu, levou uma pessoa daqui e pediu para filmar, é Sônia o nome dela, ela é esposa do Chico Antônio Motacos, é a Sônia? É, é minha filha, tua filha, né, eu vou descer aqui um pouquinho, rapaz, acho que é lugar bonito, hein rapaz, já vou se trair, belo visual, né, o desafio o bairro está aqui, lugar bonito demais, quando o pessoal pede para filmar não é atua não, lugar muito bonito, parabéns vocês aqui, em todos os cantos ficou sem chão, já que sangue, eu ia falar para o senhor, na Carnaúba, e como eu sempre faço nos meus vídeos, um fundo musical com uma canção que tem alguma coisa que realce né, com o ambiente em si, que possa dar alguma referência, né, do local em si, algo incomum, não diria totalmente referenciado, mas algo incomum com o ambiente em si. cinado sônia do Chico Antônio Motocú sônia do Chico Antônio Motocú Onde eu possa encontrar a natureza, a alegria e felicidade, com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com todos festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar no campo, se a balanel vai escutando os cantos dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. E longe de ar o corpo todo sem censura, montar a liberdade de uma vida sempre escura. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. Que vale o paraíso sem o amor. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. Vale o paraíso sem o amor. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Muito obrigado, seu Antônio Osmar. A sua recepção foi tão calorosa que eu cheguei a ficar entretido entre a filmagem e conversar com o senhor. Sabe algo a respeito do local. Enquanto o amigo que fazia filmagem, eu ficava lá com ele, tomando café, conversando sobre uma coisa e outra. Algo positivo, algo positivo em prol do nosso sertão. Isso é bom. E como eu falei, a recepção super calorosa nos recebeu como se já conhecesse a gente há muito tempo. E nos meus vídeos, eu tenho falado que quando a gente se depara com o visual de um açude com água, é sempre uma sensação agradável. Até porque o município venceu o oitavo ano com aquelas chuvas irregulares e aqui já foi algo diferente. Essa região da Carnaúba também serviu d'água, graças a Deus. Isso é motivo de alívio. Levando em conta que sabemos que boa parte do município não vem chovendo bem nos últimos anos, nesses últimos oito anos. Visual da passagem aqui lateral para mostrar um pouco a paisagem, terra do açude, vegetação natural. Aqui já é o sítio Ferreira. É emendado, espécie de dois povoados emendados aqui, nessa região aqui. Pessoal simpático, sempre nos recebe bem, sem conhecer, ficam curiosos, até porque a gente não nos conhece, mas está muito simpático. A recepção aqui é uma coisa maravilhosa. O sertão não tem coisa igual. Sou suspeito de falar porque realmente eu sou apaixonado. Olha o visual do açude. Os casarões, muito bem cuidado, tudo. Terreno limpinho. Isso é muito bom ver essas coisas. Tchau. 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 Amém. 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 E aqui o cruzamento com a estrada que faz o itinerário a Carnaúba, distrito de Carnaúba à cidade de Mombas, são trechos de 1º Carnaúba, são 11 quilômetros de estrada carroçal, com mais 12 estradas asfaltadas C363 aqui é o sítio passagem em relação à origem do nome eu não tenho referência mas acredito que seja em função do riacho que passa ali embaixo mas ali à frente que se chama riacho canzuí tem uma ponte ali à frente onde acontece as grandes cheias as águas aqui aqui é a ponte sobre riacho canzuí minha pedia de enxergar isso aqui praticamente fica ilhado ele é fluente do outro riacho que também passa aqui no na carnaval que é o joão alves e por sinal o joão alves também é afluente do rio manabuco passa lambassa esse aqui lá em lambassa mais próxima da cidade ele passa ali lá na boa hora sítio boa hora logo depois da felicidade aqui ainda é passagem bem cumprida aqui é bem cumprida aqui esse sítio nesse texto de estrada e depois aqui do sítio passagem as próximas localidades são lagoa da timbaúba e o último antes de chegar na ce 363 é o sítio marajós ou mora jorra o pessoal daqui costuma chamar mas o nome correto mesmo é marajós o o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto